Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Ele na pele, na cara, reburrando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Ele na pele, cara na cara, reburrando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Ele na pele, cara na cara, reburrando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Ele na pele, cara na cara, reburrando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Com muito tesão, muito tesão Com muito tesão, muito suadinha você diz Foi muito bom, que garoto putão Que louca imaginação, todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Ele na pele, cara na cara, reburrando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Com muito tesão, muito tesão Com muito tesão, muito tesão Com muito tesão, muito tesão